Queridos irmãos, queridas irmãs, boa tarde, recebam mais uma vez a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou sua irmã Isabel Ferreira, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua terça-feira, que Deus abençoe a sua vida. Hoje é dia 29 de agosto, estamos caminhando para mais uma semana maravilhosa na presença de Deus e nós damos graças ao Senhor por este dia. Eu quero convidar você para a gente orar agora, porque eu sei que nesse momento o Senhor Jesus vai te tocar, vai te visitar. Se prepare, porque eu creio que o Senhor vai te dar sabedoria. Sabedoria no seu casamento, sabedoria na sua saúde, sabedoria na sua casa, sabedoria em tudo que você fizer. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, maravilhoso, poderoso e eterno Pai, o Altíssimo, Santo, Justo, Poderoso e Maravilhoso Deus. Deus de poder, Deus de maravilhas, Deus de sinais, Deus de prodígios, Deus de poder e Deus de glória. Ó Pai, em sua presença nós nos encontramos neste momento, ó Pai. Pedimos ao Senhor o perdão dos nossos pecados, o perdão de nossas falhas, o perdão de nossas dívidas, o perdão de nossos pensamentos e de nossas palavras. Perdoai, Senhor, nossas obras, perdoai nossos pensamentos, perdoai nosso gesto, perdoai nossas palavras. Meu Deus, perdoai todas as nossas fraquezas. Eu quero te louvar, meu Pai, por todas as bênçãos. Eu quero te louvar por todas as maravilhas. Eu quero te louvar, meu Pai, por todas as vitórias que o Senhor Deus já nos concedeu e por aquelas que temos a certeza que o Senhor ainda nos concederá. Senhor meu Deus, neste momento nós oramos ao Senhor. E nós te pedimos neste momento, Senhor, derrame sobre nós a unção do Senhor. A mesma que um dia o Senhor desceu sobre a vida de Davi. E a tua palavra diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele. Senhor, derrame sobre a nossa cabeça o óleo da unção. E que o teu Espírito Santo se apodere de nossas vidas. Que teu Espírito Santo se apodere de cada irmão, de cada irmã, de cada ouvinte. Senhor, ensina-nos o que é útil. Ensina-nos o que é edificante, o que agrada, o que é bom. Senhor, e que a unção do Senhor nos guie em toda verdade e justiça. Senhor, unge a nossa mente, unge os nossos ouvidos, unge os nossos olhos, unge os nossos pés. Unge, meu Pai, os nossos passos. Unge, meu Pai, a cada momento das nossas vidas. Dá-nos sabedoria porque os dias são maus. Dá-nos sabedoria porque os dias são tenebrosos, meu Pai. A sua palavra diz que aquele que está de percute-se para que não caia. E nós estamos neste momento orando ao Senhor. Nós estamos neste momento clamando a Ti, Senhor. Na certeza que esta unção será derramada sobre a nossa vida. E nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos alcançar, meu Deus, as metas que quem sabe, quem sabe, nunca foram, Senhor, alcançadas. Pessoas, meu Pai, que estão aqui, Senhor, que sempre foram até a metade do caminho, mas nunca conseguiram chegar. Pessoas que chegam próximo, mas nunca alcançam. Pessoas que fazem projetos e planos, mas não são estabelecidos. Senhor, nós precisamos desta unção descendo sobre a nossa cabeça. Nós precisamos deste poder descendo sobre a nossa cabeça. Para nos guiar em toda a verdade. Para nos guiar em todo o caminho. Para nos guiar em toda a verdade. Senhor, cubra-nos com o Teu poder. Cubra-nos com a Tua graça. Cubra-nos com a Tua misericórdia. Cubra-nos com a Tua compaixão, meu Pai. Nós queremos ser tocados pelo Teu Espírito. Revestidos pela Tua presença. Nós queremos ser tomados pelo Teu poder, meu Pai. E queremos fazer a Tua vontade como um dia o Senhor deseja que nós fizéssemos. Dá-nos sabedoria. Sabedoria no nosso andar. Sabedoria no nosso falar. Dá-nos sabedoria, Senhor, na vida ministerial. Quantos pastores estão orando agora? Quantos obreiros estão orando agora? Quantos diáconos, presbíteros, Senhor, estão orando neste momento? São pessoas que o Senhor sabe, meu Pai. Que necessitam de sabedoria. Pois o chamado é grande, o ministério é grande. A vocação deste homem é grande. E não tendo sabedoria, ele poderá comprometer a sua caminhada. Mas, Senhor, usa com poder e autoridade. Derrame poder do alto, um são do alto, da cabeça aos pés. Que no Teu nome, meu Pai, o Senhor venha visitar, Senhor, este irmão. O Senhor venha visitar, meu Deus, essa irmã com o Teu poder, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. E derramar a unção da sabedoria sobre Ele. Derramar a unção sobre ela. Para que possa exercer bem o chamado diante de Deus e diante dos homens. Meu Deus, dá a este homem poder, autoridade, graça, virtude. Dá a esta pessoa que está orando conosco, Pai. A unção da sabedoria. Para ser, meu Pai, um excelente líder. Para ser um excelente instrumento nas Tuas mãos. Dá a unção a essa pessoa, para que ela possa executar o seu trabalho profissional. Como um excelente funcionário. Como um excelente patrão. Como um excelente encarregado. Como um excelente, meu Pai, cliente. Ou seja, a cada um, Senhor. Seja os que servem à igreja. Ou os que servem à empresa. Ou que servem em um determinado lugar. Todos necessitam de sabedoria. E sabemos que a falta da sabedoria é a causa de muitas coisas darem errado. A falta da sabedoria é a consequência de muitas coisas não serem como eram vistas ou imaginadas. Mas, Senhor, venha com a Tua sabedoria. Vem com o Teu poder e resplandeça a Tua luz. Vem com a Tua graça e resplandeça a Sua glória. E toca-nos e seremos tocados. Reveste-nos e seremos revestidos. Ajuda-nos. E queremos ser ajudados pelo Senhor. Segura firme em nossas mãos, meu Pai. Guarda a nossa trajetória e a nossa caminhada. Essa pessoa, meu Pai, que ela busca sabedoria no seu dia a dia. Pois sempre tem se visto em aperto, em dificuldade. Quantas vezes o diabo quer roubar a nossa fé. Quantas vezes o diabo quer tocar na nossa confiança. Quantas vezes o inimigo quer atingir aquilo que é espiritual. Meu Deus, mas nós estamos aqui, pois está escrito. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. E nós queremos que o Senhor derrame esse poder sobre nós. Derrame essa graça. Derrame esse poder sobre as nossas vidas. Dá-lhe sabedoria a essa mulher diante da família do seu esposo. Que às vezes é contra essa irmã. Que é contra, Senhor, essa irmã que está orando agora. Dá-lhe sabedoria a este irmão para agir no meio da família da sua esposa. Porque ali tem pessoas que talvez não goste dele. Senhor, visita casais nesta tarde. E dá-lhe sabedoria. Como resolver os problemas. Como se ultrapassar as barreiras, as dificuldades. Como o meu Pai vencer juntos, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar cada casal com o teu poder. Toma esses pais que estão preocupados. Porque os filhos tomaram uma proporção diferente daquelas que eles gostariam. Estão crescendo. Estão ficando rebeldes. Desobedientes. Às vezes, envolvidos com más companhias. E essa mãe está pedindo sabedoria. Senhor, nunca é tarde. Pois está escrito que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Visita neste momento, Senhor, este filho. Visita neste momento essa filha. Visita neste momento toda essa família realizando a tua obra. Pai, visita neste momento essa pessoa que está com um problema delicado dentro da sua casa. Essa pessoa que tem um problema milindroso. Meu Pai, um problema sério, grave, gravíssimo. Senhor, tem misericórdia. Venha hoje abrir, Senhor, as portas da libertação. Venha hoje abrir as portas da paz. Venha hoje abrir as portas da salvação. Venha hoje abrir as portas da transformação. Venha hoje abrir as portas, meu Pai, dentro desta casa e dentro deste lar. O sangue de Jesus tem poder. E que através dessa unção, todo julgo seja despedaçado. Toda palavra de destruição seja destruída. Toda inveja caia por terra. Senhor, unja a nossa vida. Tira da nossa vida toda ignorância, toda falta de entendimento. Senhor, tudo aquilo que quer nos deixar sermos ignorantes, meu Deus, seja em qualquer área da nossa vida. Senhor, faça uma obra em nós. Que o Senhor possa crescer e que nós venhamos diminuir. Que nós venhamos diminuir para que o Senhor possa crescer. Que o Senhor cresça em nossas vidas, através dos nossos atos, através de nossas atitudes. Senhor, unja a mente, unja um corpo. Unja a alma dessa pessoa. Unja a família dessa pessoa. Unja a casa. Unja tudo que pertence a essa pessoa. Que as portas do inferno não prevaleçam contra esta mulher. Que as portas do inferno não prevaleçam contra esta casa. Meu Deus, tem misericórdia. Tem de compaixão, Senhor. Fala com essa pessoa em sonhos na madrugada. Fala com essa pessoa através das visões. Fala com essa pessoa através das revelações. Mas fala com cada um. Porque o Senhor tem ouvido para ouvir. O Senhor tem olhos para enxergar. E o Senhor tem boca que fala. E quando o Senhor fala, o nosso coração aquece. Quando o Senhor fala, o nosso coração, meu Deus, ele é aquecido pela Tua palavra. Meu Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Guarda este ouvinte. Guarda este irmão. Guarde esta irmã. Guarde, Senhor, esta família. Guarde, Senhor, este lar. Guarde esta casa. Guarde, Senhor, este obreiro. Guarde, Senhor, esta obreira. Guarda, Senhor, esta família. Guarde esta pessoa, meu Pai. Que está nesta oração. Que o Senhor possa ungir aquilo que ainda não foi ungido. Que o Senhor possa consagrar aquele que ainda não foi consagrado. Nós queremos sobressair aos problemas. Nós queremos resolver os nossos problemas com sabedoria, com virtude, com poder dos céus. Senhor, aquilo que era inalcançável, unge esta pessoa para alcançar. Aquilo que era inatingível, unge esta pessoa para ela atingir. Aquilo que não era palpável, unge esta pessoa para a tocar, para a palpar. Oh, meu Deus, eu acredito na unção do Senhor. Pois a Tua palavra diz que o Espírito do Senhor Jeová está sobre nós. Porque o Senhor Jeová nos ungiu. Para pregar as boas novas, para anunciar a salvação. Meu Deus, unge as mãos dessa mulher no trabalho. Unge, meu Pai, a fala dessa pessoa. Que quando essa irmã fala, ela goteja sabedoria. Unge, meu Pai, a vida dessa pessoa. Que aonde quer que ela passar, alguém saiba que essa pessoa foi separada para uma grande obra. Dá-nos sabedoria no emprego, sabedoria na igreja, sabedoria em casa, sabedoria na saúde, sabedoria nos amigos. Meu Deus, dá-nos sabedoria. Cobre-nos com Teu sangue, oh Pai. Abençoe a cada ouvinte deste canal. Abençoe a cada membro deste canal. Abençoe a cada pessoa, meu Pai, que está fazendo conosco esta oração. Eu não sei aonde essa pessoa está, meu Pai. Mas o Senhor sabe aonde essa pessoa está. E que o Senhor venha visitar esta pessoa agora, com o Teu poder, com a Sua graça, com a Sua misericórdia e com a Tua compaixão. Tem misericórdia dessa pessoa, meu Pai. Tem misericórdia deste homem, meu Deus. Tem misericórdia dessa família. Essa pessoa, meu Pai, muitas vezes projetou uma família de sucesso, uma família bem-aventurada, uma família cheia de saúde. Essa pessoa projetou uma família próspera e agora vem o diabo. Joga a semente do pecado, joga a semente da divisão, joga a semente do vício. Essa pessoa, meu Pai, que de um tempo para cá o Seu casamento virou um inferno. A Sua vida espiritual está um verdadeiro abismo, porque cada dia Ele vai caindo, caindo, caindo. Existem pessoas que estão orando agora, meu Pai. Que nada andam bem para eles e nem para suas casas. Mas, todavia, nós fazemos como Davi. Nós elevamos os nossos olhos para o alto, porque é daí que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. O Senhor é aquele, meu Pai, que tem poder para hoje mudar essa situação. Senhor, ajuda essa pessoa a vencer este mal que está diante dela como um gigante, dizendo, você não vai me ultrapassar, você não vai me vencer, você não vai me derrotar. Quem é o diabo para dizer o que vamos ou o que não vamos fazer? Senhor, nós entregamos a nossa vida nas Suas mãos. Nós entregamos ao Senhor a nossa vida, meu Pai. Na certeza que não há muralhas que o diabo colocará diante de nós. Que não há barreiras que o inimigo colocará diante de nós. Pois nós estamos debaixo da graça do Senhor. Meu Deus, nós cremos neste momento, ó Pai. Nós cremos neste momento, ó Deus. Nós Te buscamos nesta hora. Venha trabalhar em nossas vidas. Venha derramar o óleo fresco sobre a nossa cabeça. Venha derramar a Tua graça abundante sobre as nossas vidas. Venha derramar sobre nós o Teu poder e a Tua unção, meu Pai. Ó Deus de maravilhas. O Senhor pode trazer existência o que não existe. O Senhor pode fazer, meu Pai, uma grande obra na vida desta mulher. O Senhor pode fazer, meu Deus, uma grande obra na vida deste homem. O Senhor pode fazer uma grande obra, Senhor, dentro desta casa e no meio desta família. Pai, que o Senhor venha repreender todas as obras malignas. Que o Senhor venha repreender todas as obras da maldade. Que o Senhor venha repreender todas as obras do inferno. Que o Senhor venha repreender todas as obras do inimigo. Senhor, abre a mente dessa pessoa. Essa pessoa, meu Pai, que ela não está tendo sabedoria como lidar com a vida financeira. São portas fechadas. São lares que estão sendo destruídos. Essa pessoa que tem uma loja que está indo de mal a pior. Essa pessoa que tem uma empresa que ela já está, meu Pai, com restrições no seu CNPJ. Essa pessoa, meu Pai, que ela trabalha de autônomo. Ela tem o seu próprio MEI. E agora, Senhor, as coisas estão indo de mal a pior. Porque essa pessoa não está conseguindo conciliar, administrar. Essa pessoa não está tendo condições, oh Pai, de fazer as coisas certas e aquilo que é certo. Mas eu creio na unção que emana do trolo de Deus. Eu creio, meu Pai, que essa pessoa que está buscando uma vida sensata, uma vida sábia. Ela pode ser alcançada pela sua graça. Nós estamos aqui como filhos que não sabemos como reagir e como agir. Nós estamos aqui como servos dependentes da instrução do nosso Senhor. Nós estamos aqui como vasos mais fracos para recebermos aquilo que vem de Deus para as nossas vidas. Oh, grande e soberano Deus. Venha hoje, meu Pai, a ensinar essa pessoa como se comportar. Venha hoje ensinar essa pessoa como ela deve agir. Venha hoje mostrar para essa pessoa o quanto ela deve ser sábia. Dá equilíbrio para essa pessoa. Que essa pessoa tenha um bom senso. Que essa pessoa seja inteligente. E que os valores dessa pessoa possam ser desenvolvidos diariamente. Meu Deus, aonde o diabo colocou ignorância na nossa vida. Aonde o diabo quis colocar burrice no nosso caminho. Aonde o diabo quis colocar lerdeza na nossa vida. Aonde o diabo quis colocar na nossa vida paralisia. Senhor, na mente. O diabo quis, meu Pai, nos bloquear. A ponto de estudarmos, estudarmos e não aprendermos. A ponto de batermos, batermos e a porta não se abrir. A ponto de andarmos, andarmos e não sairmos do lugar. Senhor, nós não desejamos mais isso para a nossa vida. Senhor, me dá uma inteligência, Senhor divina. Dá para este irmão uma inteligência divina. Senhor, dá para essa pessoa a capacidade de resolver problemas delicados, gravíssimos e até milindrosos. Dá para essa pessoa, meu Pai, uma graça tão grande. Para resolver problemas que outros não conseguiram resolver. Dá condições a essa pessoa, meu Pai. Para chegar do outro lado e do outro lado ela venha saber que a sabedoria lhe abriu caminho para chegar em lugares altos, em lugares sólidos, em lugares de honra. Senhor, unja a nossa mente. Unja a mente dos pregadores para que pregam a sua palavra ao invés de contar histórias. Meu Deus, unja a mente de pastores para que pastoreiam, Senhor, o rebanho com sabedoria. Unja a mente, meu Pai dos pais, para que criam seus filhos como devem ser criados. Dá sabedoria aos filhos para que reconheçam a grandeza e a preciosidade dos seus pais. Meu Deus, abençoe a cada filho. Abençoe cada esposa. Quantas vezes o diabo entra por uma forma de comportamento. Quantas vezes o diabo entra nesse casal. Faz eles se separarem fisicamente. Faz eles se separarem espiritualmente. Porque um caminha e o outro paralisa. Um dorme na cama, o outro dorme no sofá. Casais que não conseguem alinhar as dívidas de casa. Senhor, casais que não conseguem conciliar o tempo porque eles faltam sabedoria. Oh Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós te convidamos porque nós não queremos ser mais envergonhados pela falta de sabedoria. O diabo já tirou muito tempo de nós, meu Pai. O diabo já levou tantas coisas dessa irmã. Essa pessoa, meu Pai, que se ela pudesse voltar atrás, ela faria tudo diferente. Ela faria tudo de uma forma diferente. Mas a realidade é outra. Senhor, a partir de hoje, unja a minha mente. Senhor, eu quero aprender outros idiomas. Meu Deus, eu quero conhecer a Tua Palavra para me responder ao ímpio da maneira certa, de uma forma correta e de uma maneira que Te agrada. Senhor, me dá graça, meu Pai. Me dá sabedoria como esposa, como filha, como membro. Me dá sabedoria, meu Pai. Dá sabedoria para essa pessoa. Para cuidar do Seu filho, para cuidar da Sua filha, para cuidar do marido. Dá sabedoria a essa pessoa para cuidar, Senhor, daquilo que o Senhor deu a ela. Um dia o Senhor disse à igreja de Filadélfia, guardas o que tens para que ninguém tome a Sua coroa. A vontade do diabo é levar aquilo que é nosso. Mas nós estamos aqui, Pai, te pedindo, unja a nossa cabeça com óleo. Unja a nossa visão com óleo. Unja a nossa audição com óleo. Unja as nossas mãos com óleo. Unja os nossos passos, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar as nossas casas. Que o Senhor possa abençoar as nossas famílias. Que o Senhor possa abençoar os nossos lares. Pai, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas espirituais. Pai, que o Senhor tire, Pai, toda vergonha. Que o Senhor tire da nossa vida todo desânimo. Que o Senhor tire da nossa vida todo obstáculo. Que o Senhor tire da nossa vida todo impedimento, Senhor. que o Senhor nos faça ser mais do que vitoriosos, dá-nos meu Pai sabedoria, dá sabedoria aos que vão fazer cursos técnicos, dá sabedoria aos pastores que vão liderar igrejas e rebanhos, dá sabedoria àqueles que vão se casar meu Pai, dá sabedoria aos que estão casados, dá sabedoria aos pais na criação de seus filhos, dá sabedoria meu Pai para nós reagirmos diante desta sociedade ímpia e pecaminosa, Senhor eu preciso de sabedoria, a Tua palavra diz que Davi pregou dizendo, Davi disse, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, Deus, unja minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará, que a unção do Senhor seja derramada sobre a nossa cabeça, que a unção do Senhor seja derramada sobre a nossa vida, que a unção do Senhor seja derramada até não houver mais espaço, ó Pai, queremos ser transbordantes da Sua graça, Senhor que o Senhor possa dar graça para todas as pessoas, cada um que está orando hoje Pai, dai também cura das suas enfermidades, da solução dos seus problemas, realiza a situação na vida desta mulher, porque para o Senhor não há nada impossível, nós confiamos, acreditamos e esperamos em Ti, seja com cada um deles, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém e amém Senhor Jesus, graças a Deus. Queridos ouvintes, queridos irmãos, estamos aqui juntos para orar, e Colossenses capítulo 4, verso 5, tem algo muito interessante para nós, sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem o máximo de todas as oportunidades, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam responder a cada um. Colossenses 4 vai falar sobre o procedimento com os que estão de fora, os que estão de fora são aqueles que não são crentes, irmãos, nós somos a Bíblia que o ímpio lê todos os dias, é isso mesmo que você ouviu, nós somos a Bíblia que os ímpios lê todos os dias. Alguém pode ver um capítulo da sua vida hoje e conhecer de Deus, como alguém pode ler um capítulo da sua vida hoje e não acreditar em Deus. Olhando para você, você pode ser um testemunho vivo do poder de Deus. eu discordo de muitas pessoas que são pessoas, irmãos, que eles falam tanto do bom costume. Eu sou a favor da doutrina, da igreja, da doutrina bíblica, eu sou a favor do costume da ética cristã, eu sou a favor de se pregar contra usos e costumes, no sentido de se aquilo é algo que afeta a santidade de Deus, deve ser pregado e combatido. Mas eu também sou contra de pessoas que são extremamente zelosos, mas são pessoas que a sua prática não condiz com aquilo que eles pregam. O que é isso, irmã Isabel? Os fariseus eram excelentes em cumprimento dos mandamentos de Moisés. Os fariseus eram completamente obedientes e observadores, tanto que eles observavam se Jesus curou no sábado, eles observavam se o leproso havia tocado em Jesus, eles observavam todas as coisas, mas eles não sabiam amar o próximo. Eles não sabiam fazer bem a ninguém. Eu acho que se você é uma pessoa que você é um extremamente crente ao olhar para você, as pessoas devem provar a certeza que você é crente ao conviver com você. A história da aquela mulher que, de Sunem, ela via Eliseu passar na porta da sua casa e falava com o marido, eu não tenho dúvida que esse homem é um homem de Deus. eu não tenho dúvida que esse homem é um santo homem de Deus, porque ela olhava para a aparência. E quando ela faz um terraço, um sobrado na sua casa, um quartinho no andar de cima, traz o profeta para dentro da casa, quando o profeta profetizou para ela, olha o que ela diz, agora vejo que a palavra de Deus na sua boca é a verdade. porque quem passa parece ser homem e mulher de Deus, mas ela só provou que a palavra é de Deus na boca de Eliseu era a verdade quando ela conviveu com Ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos em uma época que as pessoas não se preocupam com os que estão de fora. Eu vejo pessoas dizendo, eu não estou nem aí para o que as pessoas vão falar de mim, você deveria estar preocupado. Não, eu não estou nem aí com o que vão dizer da minha roupa, o que vão dizer do meu cabelo, o que vão dizer não, você deveria. Porque Jesus mandou alguém olhar para você também. O que Ele disse? Vós sois o sal da terra e a luz para iluminar. E assim, os homens olhem para vocês e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Você percebe que você é responsável da glorificação que alguém vai dar a Deus através da sua conduta? Assim, resplandeça as vossas luz diante dos homens para que glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Ou seja, veste bem, se comporte bem, mas tenha aquela convicção e a responsabilidade que alguém está olhando para você e essa pessoa ela vai se achegar a Deus pela sua conduta ou vai se afastar de Deus por causa da sua conduta. E olha o que está escrito em Colossenses 4, 5 e 6. Capítulo 4, verso 5 e 6. Sejam sábios no procedimento com os que estão de fora. Sejam sábios com os ímpios. Sejam educados, sejam vigilantes, sejam sábios. Aproveitem em todas as oportunidades. Irmãos, a Bíblia condena você sentar num bar e tomar refrigerante enquanto seus amigos estão ali tomando cerveja porque é considerado uma roda desescarnecedor. Mas a Bíblia não condena você falar do amor de Deus para um pecador. Hoje em dia nós estamos com um excesso de santidade tão grande, mas não é santidade. Isso daí é soberba que a gente vê um impuro e a gente julga mais aquela pessoa ao invés de aproveitar a oportunidade de falar de Cristo para aquela pessoa. Eu confesso para você que se Jesus estivesse nos dias de hoje alguém ia desconfiar dele ia falar não, ele não é o filho de Deus ele vai festa de casamento senta ali para tomar da bebida com eles e quando acaba o vinho Jesus transforma a água em vinho Jesus na casa de Zaqueu maior ladrão imagine as pessoas iam falar muito mal de Jesus nos dias de hoje assim como hoje vão falar de você eu quero dizer para você você tem que vigiar no procedimento com os ímpios mas aproveitar a oportunidade de falar de Deus para eles de falar de Deus para eles irmãos eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer mas Deus quer que você fala do amor dele para alguém Deus quer que você seja alguém sábio hoje em dia pregar bonito não chama atenção de ninguém mais porque até os grandes adúlteros estão pregando bonito hoje em dia meus irmãos é falar em língua para muitas pessoas é coisas que eles aprendem em uma escola e um rapaz falou minha irmã Deus te trouxe aqui para você comprar na minha banquinha eu falei amém meu irmão aí ele falou que eu aprendi na escola e começou a falar em língua eu olhei para ele e falei ah misericórdia o mundo está acabando mesmo você aprendeu a falar isso sim aprendi aprendi e ele foi falando tanta língua que eu falei esse homem está maluco mas não é língua o que eu estou dizendo para vocês é isso que o mundo irmãos já está cansado hoje em dia pregador para o pregador não faz diferença falar em língua não faz diferença cantar bonito não faz diferença mas uma conduta cristã verdadeira faz a diferença ei o conselho faz a diferença mas o testemunho arrasta o testemunho faz alguém seguir a Cristo então irmãos sejam sábios sejam sábios sejam sábios você é uma bíblia você é uma bíblia que alguém está lendo alguém está lendo lá você no mercado quando passa o troco você não devolve o troco alguém está lendo você quando você maltrata alguém no trânsito alguém está vendo você quando você é ignorante com o servidor público alguém está lendo você então sejam sábios sejam sábios não é fácil não é fácil e aproveite oportunidades para falar de Cristo eu sou a favor da prudência eu sou a favor da decência eu sou a favor que você tenha cara de crente voz de crente jeito de crente mas principalmente testemunho de um crente que isso vai além da fala isso vai da procedência do prosseguimento que Deus abençoe vocês meus irmãos e irmãos Deus abençoe vocês irmãos um abraço bem apertado e lembre-se de uma coisa você é uma bíblia que o ímpio lê todos os dias fiquem com Deus fiquem com Deus e até daqui a pouco em nome de Jesus Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe